Falamos agora de milho porque a utilização de híbridos tem cada vez mais sendo utilizada por conta da resistência e da aplicação quando comparado ao milho convencional. Você vai ver agora na reportagem de Carly Rodrigues como que este tipo de variedade tem sido produzida. Em uma agricultura cada vez mais moderna e tecnológica é relativamente fácil encontrar híbridos de milho com características específicas que atendem as necessidades de cada região e de cada produtor, porém não é o suficiente, haja visto que as mudanças climáticas influenciam nos resultados das lavouras. O excesso de chuva em determinados momentos do plantio, no momento da condução, baixa luminosidade, o corte e a escassez de chuva do meio para o final, no momento do florescimento, no momento do enchimento de grãos, tem impactado diretamente o potencial produtivo e a expectativa desses produtores. Ao escolher um híbrido é necessário se atentar a alguns pontos, como conhecer características do híbrido, gestão da expectativa da produtividade, saber qual manejo foi feito na lavoura e principalmente saber se na prática o solo está sendo melhorado. São vários questionamentos a serem feitos. O híbrido que eu estou escolhendo, eu estou plantando na abertura, que é a melhor janela, tem a expectativa de um teto produtivo mais alto, ou eu estou jogando no meio, para o final, no fechamento, já entrando em uma área de mais risco? Eu estou escolhendo um único híbrido para todas essas janelas e todas essas condições ou eu estou sendo inteligente? As empresas não trabalham com um único híbrido em cada região porque elas sabem que existe híbrido específico para cada janela, para cada condição. De fato, é necessário o produtor ter a expectativa muito clara do que se espera, afinal, até as projeções não são totalmente fixas. Nós viemos de uma situação de laninha se invertendo para el ninho e el ninho agora se invertendo para laninha. O quanto isso interfere na minha tomada de decisão, mas mais do que isso, porque em regiões similares, plantios similares, nós temos resultados tão diferentes. O quanto que a escolha correta do híbrido, o gerenciamento da expectativa e o uso correto do recurso refletem no resultado final. Então, a gente precisa, acho que o principal ponto para tomar a melhor escolha é conhecer, gerenciar a minha lavoura, entender o nível de recurso que eu tenho disponível e, assim, colher realmente os melhores frutos de acordo com o ambiente onde eu estou trabalhando. De Campo Grande, Caile Rodrigues. 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 Obrigado.